Existem diversas linhas de pensamento que debatem sobre qual é o melhor conceito de liberdade, mas de um modo geral, a gente está falando da consciência de limites e do direito de escolhas. Numa guerra, a liberdade é com certeza um dos direitos mais agredidos. Em Avatar, essa discussão não é diferente e hoje a gente vai falar deles, os lutadores da liberdade. Olá, bendas! Aqui é o Patrick e se preparem porque nesse vídeo a gente vai debater revanchismo, liberdade, guerra e a história que envolve o Jato e seus fiéis seguidores. Você deve se lembrar que lá na série existia um grupo de guerreiros do Reino da Terra que faziam resistência contra as invasões da Nação do Fogo. Esse grupo se chamava os Lutadores da Liberdade, um nome muito nobre, diga-se de passagem, e o seu líder, um jovem e eloquente rapaz chamado Jato, salva o time Avatar e logo chama a atenção da Katara. Meu nome é Jato. Eles são meus lutadores da liberdade. Scarnio, Longshot, Smellaby, Tuque e o Tampinha. Se você parar pra analisar, vai ver que os lutadores da liberdade são revolucionários refugiados numa floresta lutando contra um governo tirano. Isso não lembra um arqueiro do folclore inglês chamado Robin Hood? De início, sim, eles parecem ladrões que lutam pra atrapalhar um governo do mal que entrou em suas terras. Mas o Soka é o único que desconfia que esse grupo de guerreiros não são exatamente uma resistência libertadora e que, na verdade, o time Avatar encontrou um grupo revanchista. Mas o que é isso? Se você gosta de história, deve estar pensando nos conflitos que aconteceram na Europa lá pelo século XIX. Mas deixando isso de lado, o revanchismo é um sentimento de vingança muitas vezes confundido ou disfarçado de justiça gerado em alguém que foi agredido. Independente das suas opiniões sobre os lutadores da liberdade, e a gente não vai passar pano pra ninguém aqui, é inegável que a existência deles é motivada pela opressão que a Nação do Fogo fazia no mundo todo, certo? O Jato teve a família assassinada quando ele só tinha 8 anos, a cidade do Longshot foi incendiada, Smeller B também teve as terras confiscadas pela Nação do Fogo. Enfim, os membros dos lutadores da liberdade são pessoas que sofreram demais por causa da guerra e isso pode gerar nas pessoas um sentimento de revolta. Essa raiva pode ser tão grande a ponto deles agirem como se os fins justificassem os meios. Nas palavras do Soka, eles se tornaram traidores quando pararam de proteger gente inocente. Seu traidor! Não, Jato. Você virou o traidor quando parou de proteger gente inocente. Isso entra em conflito com o nome do grupo, não é? Os lutadores da liberdade estavam buscando liberdade pra quem? Se eles pretendiam matar uma cidade inteira. No nosso vídeo sobre o Aang não ter derrotado a Nação do Fogo, a gente levantou o ponto de que não se vence o ódio com mais ódio. E os lutadores da liberdade não entendiam isso. Já no segundo livro, a gente descobriu que eles resolveram recomeçar de um jeito diferente, sem agredir os inocentes. Eles eram fugitivos e estavam tentando entrar em Ba Sing Se. Lá eles encontram o Zuko e o Tio Airo. De início, o Jato até tenta recrutar o Zuko, achando que ele era um cara chamado Lee. Mas assim que ele descobre a verdade, o ódio que o Jato sentia pela Nação do Fogo ressurge. Tá legal. O velho tem chá quente. Grande coisa. Ele mesmo esquentou. Esses caras são dominadores de fogo. E essa parte da série é bem interessante. Porque é nessa fase dos lutadores da liberdade que a gente vê o quanto eles mudaram. A Smeller B e o Longshot não concordam em atacar o Zuko. Mas o Jato continua e acaba preso, mesmo falando a verdade sobre a identidade do Zuko e do Airo. Eu não vou me estender aqui, mas vocês devem se lembrar que o Jato foi preso, o Dai Lee fez lavagem cerebral nele, e no fim, o Longfang acabou matando o Jato. A gente só vai ver parte dos lutadores da liberdade de novo, mais precisamente o Sneed e o Duke, no fim da série, lá na coroação do Zuko. Eles se separaram por um tempo depois da morte do Jato, mas um ano depois se reencontraram na colônia de Yudal durante a HQ A Promessa. A partir daqui é spoiler da HQ, tá bom? A Smeller B vira a nova líder dos lutadores da liberdade e eles vão até os portões de Yudal com um monte de gente protestar e até ameaçar começar uma guerra se o Zuko não retirasse as colônias da Nação do Fogo lá do Reino da Terra, com um movimento de restauração da harmonia. A gente também descobre que o Sneed tem uma namorada, e todo mundo fica surpreso. O amor é lindo, mas a Smeller B não concorda com o namoro, porque a namorada do Sneed era justamente a Cori, a menina que fazia parte da resistência de Yudal, o grupo que não queria saber de movimento de restauração da harmonia coisa nenhuma. A guerra quase recomeça ali nos portões da cidade se o Wing não tivesse interferido e separado todo mundo, literalmente. Leiam a HQ que vocês vão entender o que eu quis dizer. Pra saber onde comprar a edição brasileira, tem os links úteis aqui na descrição. Enfim, basicamente os lutadores da liberdade liderados pela Smeller B e a resistência de Yudal, que o Sneed e a namorada Cori faziam parte, entraram numa briga. Mas no fim, quem acabou vencendo foi a resistência de Yudal. Mas não por conflito armado, e sim porque o Zuko, o Aang e o rei da terra, Kuei, chegaram a um acordo de que Yudal deveria ser uma exceção ao movimento de restauração da harmonia. Ironicamente, restaurando a harmonia. E futuramente, se transformando naquilo que a gente conhece hoje como Cidade República, de A Lenda de Korra. A gente não tem mais informações sobre os lutadores da liberdade depois disso. Provavelmente, eles cansaram de lutar, mas é interessante ver o quanto eles representam o resultado de anos de guerra, se tornando um grupo de resistência que não se importava se os inocentes do próprio povo morressem no processo. Pra no fim, mais uma vez, deixar claro que o caminho certo pra vencer a guerra tava sendo trilhado pelo Aang e pelo time Avatar. E o que vocês pensam dos lutadores da liberdade? Vocês gostam deles? Desgostam de todo mundo? Ou uma pergunta melhor? Eles mereciam um reconhecimento maior e uma participação mais ativa nas decisões políticas depois do fim da guerra dos 100 anos? Comenta aqui embaixo. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso sejam novos aqui. De ativar o sininho, marcando a opção Todas, pra não perder nenhuma notificação. Siga o Mundo Avatar nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Tchau!